É a sequência. Vou levantar e você vai atacar aqui. É, só encaixar. Não vai ser assim, ó. Nada de... Não, só isso aí. Aí, não joga com o bate assim, ó. Vou jogar. Só encaixar e a sequência já. Não, não, joga suave. Assim, ó. Fora da rede. ABC, criança, infantil. Vou colar a mão por aqui. Não, não. Colar não. Só pra encaixar. Então tem que ser fora. Correio. Correio. Isso. Tá baixo aí, né? Tá muito chutado. Tá. Muito colado. Vou ter que tirar e tirar do bloqueio. É essa aí. Não dá pra pensar. É. É. Obrigado.